Você é uma pessoa que gosta de política? Ou você tem a aversão àquelas pessoas chatas? Quando elas vão abordar sobre política, elas falam é que a forma de Bolsonaro de governar, é que Lula ele faz dessa forma, é que Ciro Gomes tem uma pedagogia, tem uma forma de falar que pra ele ele vai conseguir resolver os problemas do Brasil. Bem, falar sobre política não é isso aí não. Isso aí nós estamos tomando partido político. Ou seja, nós já estamos entrando dentro de uma questão de uma ciência política olhando como cada partido político vai administrar ou pode administrar um país ou um governo, o qual quando ele subiu ao poder. Mas, antes de aprofundar no assunto aqui, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. Hoje aqui eu vou abordar sobre uma introdução à filosofia política. E nós aqui, eu já estou na 29ª aula sobre o nosso curso de iniciante na filosofia. E eu vi que é necessário abordar sobre política. Porque a partir ali do iluminismo até os dias de hoje, a política, ela se torna algo importante no debate filosófico e no debate social. Mas, qual é a origem da palavra política? O que é política? Bem, a palavra política, ela tem uma origem grega. Sim, lá na Grécia Antiga, quando eu já abordei aqui, quando começaram as grandes aglomerações de pessoas em um só lugar. Em Atenas, começaram a ter um regime democrático. Mas lembrem, a democracia ateniense era para poucas pessoas. Mulheres, escravos e crianças não tinham voz nessa democracia. Estrangeiros também não tinham voz. Mais ou menos aí, Atenas tinha, em média, uns 200 ou 150 mil pessoas. De 150 mil pessoas, 3 a 4 mil que tomavam as decisões da cidade, dentro da democracia ateniense. Aí você fala, ah, isso não era democracia? Não, mas já era uma coisa de democracia. Por quê? Porque, como eu já abordei, quando era para colocar uma nova ideia na sociedade, tinha a pessoa que ela ia na Ágora, que era a praça pública, e debatia. Uma coisa que é ícone na filosofia política é a morte de Sócrates. Lembra lá da Guerra do Peloponeso, que já é uma questão histórica? Quando Sócrates, ele foi condenado em 399 a.C., que ele estava corrompendo a juventude e que também os atenienses perdeu a Guerra do Peloponeso contra a Esparta, foi porque os deuses abandonaram os atenienses. Então, para justificar ou para ter um bode expiatório pela perda da guerra, eles vão lá e condenam Sócrates em um júri político, um júri de forma política, uma democracia onde tinha pessoas que votaram, cumprem a favor da condenação de Sócrates. Assim começa a luta política. E a palavra política, ela vem de polis, como eu já falei. Polis quer dizer o quê? Cidade. Assuntos da cidade. Tem a política, que é os assuntos da cidade, como a forma de governo, como a educação, como proteção, e como moral e ética. O político, o político não é o governador, o político não é o prefeito, não é o deputado e etc. O político são todas as pessoas que têm uma vida ativa na sociedade. Ou seja, você é uma pessoa política. Eu sou uma pessoa política, porque eu estou entregando esse conteúdo aqui, educacional, estou tendo uma ação política na sociedade. E você também está tendo a sua ação política, porque você está aqui escutando sobre filosofia política e tomando consciência da sua cidadania. Ou seja, política, vem essa questão aí, essa divisão entre a política, assuntos da cidade, e o político, pessoa que debate assuntos da cidade. Como eu estava abordando sobre Sócrates, Sócrates passeava pela rua de Atenas. Esse filósofo foi um grande crítico da democracia. Por quê? O que nós temos de Sócrates foi o que Platão escreveu sobre Sócrates. Platão também era da aristocracia, que também era contra a democracia. Ele não acreditava que tinha que ter um governo onde todos mandavam, que era a democracia. Ele falava que a democracia poderia se transformar em uma demagogia. Lembra na época de Sócrates, os antigos sofistas? Ou seja, a demagogia é você usar da sua palavra, do seu carisma, para conduzir o povo. Muitas vezes você pode usar da democracia para fazer a demagogia e conduzir um povo, realizar uma coisa que é pessoal seu. Ou seja, na filosofia política, ela aborda como as coisas devem ser, e não como as coisas são. Ou seja, na filosofia política existe um certo idealismo ali por trás. Em Platão, Platão acreditava na sufocracia. Ou sufocracia é o quê? Onde existe o governo dos sábios. Platão vai criar a teoria do filósofo rei. Ou seja, o que a gente pode abordar aqui? Para Platão, ele escreveu lá na sua república, eu não leio a república de Platão, ele é algumas partes, como eu li o mito da caverna, como eu já abordei aqui, e como a ordem que ele estabelece, que nessa república, ou cidade ideal dele, que a educação ia ficar a cargo do Estado, esse Estado, até os 20 anos, todas as pessoas seriam iguais, a partir dos 20 anos, ia começar a divisão das pessoas, ia ter pessoas que iam ficar na agricultura, na defesa da cidade, e outras pessoas iam ficar a respeito do governo da cidade. Ou seja, Platão, ele escreve um tratado político de como organizar um governo. Ou seja, isso para Platão é um ideal. Não quer dizer que tem que ser assim. Por quê? Lembra lá com Platão? Platão falava que o ideal estava no mundo das ideias. Você contempla a ideia verdadeira e começa a direcionar a sua vida, a esse telos, a essa finalidade. Então, dentro dessas normas, a gente pode abordar sobre leis políticas. O que são leis políticas? Você já viu lá falar sobre a diretriz de políticas de uma empresa? Ou seja, uma empresa, ela tem as suas políticas, que é, por trás ali, normas éticas, de que você tem que agir daquela forma para que a empresa, ela se movimente. Ou seja, aqui seria uma deontologia. Dentro de uma empresa, existe uma deontologia que seria o dever a se cumprir dentro da empresa para que tenha uma harmonia. Levando isso para o plano mais macro, existe leis políticas que um governo estabelece e que você deve cumprir para que tenha harmonia. Ou seja, você tem que ser um cidadão que reconhece as suas leis políticas. Até aí, tudo bem, né? Platão, ele vai escrever lá essa teoria, nós estamos pensando no ideal. Depois de Platão, vem Aristóteles. Aristóteles, em si mesmo, aí que ele escreve um tratado oficial sobre política, que ele vai abordar ali sobre as formas de governo e as degeneração da forma de governos. Ou seja, ele aborda sobre a monarquia, sobre a aristocracia e sobre a democracia. Ou seja, em Aristóteles, Aristóteles é observando que um bom governo tem que ser direcionado para o bem comum de todos, o ideal de um bom governo. Mas, o monarca, quando ele não foca no bem comum de todos, mas foca no seu próprio bem, se torna uma tirania. Ele se torna a própria lei. se as pessoas não obedecem, cabeças rolam. E também vem Aristocracia. Aristocracia é o governo dos mais ricos ou dos mais poderosos. Ou seja, quando esses mais poderosos, esses mais ricos, eles não visam o bem de todos, o bem da massa, se torna uma oligarquia. Ou seja, um governo onde está visando o bem dos mais ricos, sempre valorizando valorizando os mais ricos. E também, por último, tem a democracia. A democracia é o governo do povo, onde todo mundo vai agir na política, vai estar escolhendo seus representantes. Mas a degeneração da democracia é a demagogia. demagogia vai ser onde o povo é manipulado através de falas bonitas, de que um governo sobe no palanque e fala que vai da educação e etc, 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 e convence o povo e o povo vai lutar por esse governante e o governante sempre vai estar manipulando o povo. Então, se a gente for pegar na história, os três primeiros filósofos ali para a gente pensar sobre política vai ser Sócrates, Platão e Aristóteles na Antiguidade. Quando a gente vai para a Idade Medieval, a gente pode pegar Santo Agostinho, quando ele aborda sobre a cidade dos homens e a cidade dos deuses, ou a cidade de Deus, melhor dizendo, dos deuses, que ele aborda que quando o homem quer governar por si mesmo, ser um auxílio de Deus, ele começa a criar leis injustas e a sociedade começa a entrar em colapso. Então, para Santo Agostinho existe uma relação intrínseca se relacionando sempre às leis dos homens e às leis de Deus. O que a gente pode pensar aqui? A grande coisa que a política tem é o poder. Na Idade Média, o poder estava no Bispo, o poder estava no Papa, que era o representante de Deus, como eu já abordei. Aqui era o teocentrismo, Deus no centro de tudo. E Tomás de Aquino, lá por volta do século XIII, ele volta novamente com Aristóteles, defendendo a monarquia, um governo de um só, ou seja, o Papa tem autoridade sobre todo o mundo. O Papa seria ali próximo de Platão, o filósofo, o rei, onde ele tem a total sabedoria, total entendimento para governar a todos. Quando chega no Renascimento, tem Nicolau Maquiavel. Nicolau Maquiavel começa a fazer uma coisa que se chama ciência política. Ele separa a ética da política. Ele começa a falar como a política realmente era em Florença, não como deveria ser, como a filosofia tanto busca, esse ideal. Então, em Maquiavel, ele mostra que a política é injusta, que os políticos são corruptos, que os políticos vão fazer acordos. O político é capaz de matar uma pessoa para apaziguar a massa ou para amedrontar a massa. O político, quando sobe no poder para Maquiavel, ele caça uma forma de eliminar todos os seus rivais, para que esses rivais não criem resistência ou criem revoluções para que tirem ele do poder. Maquiavel aproxima muito de um absolutismo, uma certa monarquia, um monarca tem que ser uma pessoa forte, ou seria, ele coloca ali, que é o príncipe. Na Idade Moderna, ou na Filosofia Moderna, como eu já abordei aqui no canal, tem Thomas Robbins. Thomas Robbins aborda sobre o Leviatã, que é o governo que é instituído porque o povo pega o seu próprio direito de liberdade e transfere para esse poder absoluto, que seria o Leviatã. um Estado onde existe um cara que cria leis e essas leis são iguais para todo mundo. Como eu já abordei no vídeo postado aqui no canal sobre monismo, onde existe a lei do Estado ou as leis políticas que todo mundo deve seguir. Exemplo, colocou lá uma lei, todo mundo tem direito à moradia. Então, esse monarca tem que agir de uma forma que cada pessoa sobre o seu regime tenha direito à moradia. E depois vem John Locke. John Locke já é uma pessoa que ele aborda sobre a política, mas que ele não vai ser tão assim que tem que ter um líder absoluto, mas ele aborda mais uma visão mais liberal que tem que dar liberdade individual para a pessoa. A pessoa tem que se autogovernar, vamos colocar assim. Então, John Locke, ele fala que o Estado tinha que ser apenas um governo onde vai garantir as liberdades individuais das pessoas. Tem Kant, Kant já aborda sobre uma filosofia política, vou pegar, tem aqui aquele imperativo hipotético dele. Para Kant, muitas vezes, hoje nós fazemos política numa coisa de um imperativo hipotético. Eu vou me relacionar bem com as outras pessoas porque eu necessito me relacionar e vou ter benefícios com esse relacionamento. Que nem hoje a palavra que muitas pessoas usam é Network. Network é uma forma de você relacionar com outra pessoa, fazer contato. Com esses contatos que você faz, que a gente está fazendo político aqui, você pode alcançar um cargo ou você pode alcançar o que eu posso dizer com essa pessoa. Essa pessoa pode ser uma ponte para você chegar aonde você quer. você não faz contato de forma política pensando aqui no imperativo categórico hipotético de Kant, você não faz contato com a pessoa pela pessoa em si mesma, mas sim por aquilo que a pessoa pode te proporcionar. Outra forma de filosofia política é a de Hegel. Hegel, ele aborda lá sobre um indivíduo subjetivo, que ele sai dessa visão subjetiva, chega numa visão objetiva, vê a realidade de forma objetiva e depois chega na visão absoluta. Ou seja, para Hegel existe um movimento do homem sim e essa teoria dele é pegada no movimento do homem sim para o movimento do Estado que deve existir o Estado absoluto. Bem, se você pegar a história da filosofia política, você vê que no começo da Grécia Antiga existe um certo ideal político de governança. A matéria principal da filosofia política é a relação do poder, da força ou da violência. Poder é o quê? Eu poder me expressar, eu poder ir e vir para onde eu quero, eu poder falar sobre filosofia, eu poder um dia ser um governante. a força, quando eu tenho essa força de coragem para colocar a minha cara como Sócrates teve, a sua força de colocar a sua cara à tapa para que as pessoas possam ver até o ponto dele ser julgado pelo próprio meio social. Sócrates, mesmo fazendo filosofia, ele percebe que o meio social é muito mais forte do que ele. O meio social pode condenar ele. Ele deixou que o meio social cometesse essa atrocidade. Sócrates, ele não se revolta, mas ele tem a força de mostrar que a sociedade da época dele estava indo para uma direção não tão legal assim. Como a gente vê a realização durante a história do levantamento de regimes que mataram muitas pessoas recentemente, os regimes comunistas, totalitaristas, fascistas e etc., onde foi regimes absolutistas ou regimes que usaram de um poder e de uma força que exerceram uma violência sobre as massas. Então, a gente chega por último em Karl Marx, o filósofo do século 18, onde ele aborda sobre o capitalismo, como as coisas da realidade elas são, como está gerando pobreza, como os pluretariados não são unidos. Karl Marx coloca lá no Manifesto Comunista pluretariados, unir-vos para que assim tenha uma força maior. Então, os principais filósofos para a gente abordar são Sócrates, Platão e Aristóteles, uma forma mais ideal, Agurtinho, uma forma de filosofia mais cristã, uma filosofia política mais cristã, a luta entre as duas espadas ali, entre a Igreja, o Estado, Tomás de Aquino, também uma luta entre a Igreja e o Estado, Maquiavel, separação entre a política e a religião, Thomas Robbins, a separação da política e da religião, mas que o Leviatã vai ter as duas forças, a força da política e também a força da religião, para que possa controlar o povo, John Locke, abrindo a total liberdade para todas as pessoas, as pessoas têm a sua liberdade individual, Kant, ele aborda sobre o imperativo categórico, e hipotético, categórico, é você fazer a coisa porque deve ser feita, é o bem comum para as pessoas porque deve ser feito, hipotético, você faz o bem comum para um, porque você sabe que através daquilo você pode alcançar algo, a outra pessoa se torna um meio, como Maquiavel já falava, os fins justificam os meios, reigo, essa forma absoluta de um Estado, Karl Marx, a crítica dos regimes vigentes na sociedade. Então, estudando a filosofia política, você percebe o conceito de política, como eu abordei aqui, as leis vigentes na sociedade, quem criaram essas leis, essas leis são leis naturais, são leis religiosas, são leis divinas, a política, a arte de governar em cima dessas leis ou o poder de governar em cima dessas leis, você usa as leis talvez divinas ou as leis que você juntaram lá com um grupo de pessoas específicas que criaram essas leis e também o homem político, a pessoa que exerce a sua vida em sociedade E, por último, depois de um regime já organizado, existem governos hoje, tem Montesquieu, que é um filósofo político também moderno do período do neuminismo, que ele vai colocar lá as três formas de você governar, os três poderes, que ele vai colocar o poder legislativo, executivo e o judiciário, que o governo não tem que ser um governo absoluto, mas dentro desse governo tem que existir outros poderes que um poder freia o poder do outro para que assim não crie regimes absolutistas e totalitários, algo que o próprio Aristóteles já havia previsto lá na antiguidade, que o monarca pode se tornar um tirano, a aristocracia pode se tornar a oligarquia, a democracia pode se tornar demagogia. Minha introdução sobre a filosofia política é só essa, espero que ajude você bastante na sua jornada de filosofia, aqui a gente mais no plano político e boa jornada para você e bons estudos. Até o próximo vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu like e ativar o sininho da notificação. Fui! E aí Obrigado.